eu quero não o que vocês já estão fazendo? já estão brigando mas os cabras desse merecem PMM não vou bater em vocês viu foi ela foi ele eu sou minha boneca não não cala a boca os cabras vou meter a feira eu vou beber o verbo eu vou beber o verbo cabarete eu vou beber o verbo esse cabra você é vergonha chegou aqui em casa com todos os bonecos nesse cabarete rapaz eu vou dar onda agora cabra você deixou nós já mudou nós e chega com todos os bonecos eu vou te prender cabra ruta não deixa eu ver o teste pra nada vai botar o comer vá não deixa eu ver você aqui a história do tremeio cabra ruta respeita cabra ruta eu vou me perguntar minha mãe vá vamos embora o que é isso? esse cabra chegou eu vou botar o boneco tomas tudo pra fora bem que minha mãe disse que eu não ficasse com ele eu fiquei foi acreditar em conversa dele cabra ruta eu vou ir embora embora por favor não implora porque o homem não chora vai mesmo embora você não serve pra nada vai mesmo vai mesmo vai mesmo vai mesmo vai mesmo vai mesmo vai meu filho pra dentro porque o cabra ruta deixou nós abandonou nós abençoa avó Deus abençoe abençoa avó o que vocês estão fazendo aqui? foi mamãe que se separou do papai como é que é? ela vai explicar a você abençoa avó Deus abençoa avó Deus abençoa avó Deus abençoa avó porque o cabra ruta me deixou nós ele foi meus filhos minha mãe disse que eu deixasse ele o pai eu não me disse você não se casasse foi ele vai ser que ela vai ser que ela vai ser que ela eu não me deixou você foi a culpada desse amor se acabar você quem destruiu a minha vida Deus abençoa avó Deus abençoa avó Deus abençoa avó